E já estamos de volta. E aí, tudo certo com você? Chegando agora, seja bem-vindo. Esse é o Brasil Urgente Regional, que traz muita informação, dicas também pra você. Inclusive, nesse exato momento, eu tenho uma dica pra você fugir daquele buraco, rapaz. Aquele buraco financeiro, se você não consegue mais resolver, pagar as suas dívidas aí, que estão te cobrando de maneira abusiva, de forma indevida, ligando, enchendo a paciência. É fim de semana, começo de ano, não tem feriado, não tem nada. Se você acredita que estão te cobrando de maneira abusiva, que você está pagando além do que deveria, procure a solução financeira. O número é o 4599117-2358. Mas dá uma olhadinha nesse recado preparado pela solução. Meu nome é Adair. Estou quitando a minha dívida de R$ 24,3 mil. Estou quitando hoje por R$ 7,3 mil. Agradeço a solução financeira e recomendo. Gente, até 70% a diferença daquilo que você está pagando hoje com relação àquilo que você vai pagar. A análise é gratuita. Entre em contato agora mesmo com a solução financeira. 4599117-2358. Em Foz do Iguaçu, o endereço é Rua Almirante Barroso, 1105, Sala 1. Solução financeira, ok? E vamos seguindo por aqui, trazendo mais informações. Vamos começar esse segundo bloco trazendo notícia boa, notícia positiva, notícia pra cima. O turismo apresentou boa recuperação em Foz do Iguaçu. É isso mesmo. Em 2021, os números ainda estão longe daqueles registrados em 2019, que foi o ano anterior à pandemia e também com registro de recorde de visitação, principalmente nas cataratas do Iguaçu. Ao vivo, Vinícius volta pra tela do Brasil Urgente. Vai trazer essa divulgação, esses números. Vinícius, informação boa pra gente abrir esse segundo bloco, né? Pois é, Jean. Bom, olha, como estimula, como estipula o próprio turismo aqui de Foz do Iguaçu, os números, eles apresentam um cenário de retomada no turismo, né? Que é sempre o principal carro-chefe da economia de Foz do Iguaçu. Entretanto, o PEC Nacional do Iguaçu não registrou números acima do período do ano passado. Nós tivemos, esse ano, 655.335 visitantes no PEC Nacional, onde estão as cataratas do Iguaçu. Isso é um número de 3 mil visitantes a menos, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Isso acontece porque, em 2020, nós tivemos o período entre janeiro e fevereiro, que o Brasil não estava em pandemia e que nós estávamos com uma visitação muito grande de turistas, principalmente estrangeiros. E aí, isso permitiu esse saldo no ano de 2020. Só que agora, nós estamos em plena retomada, né? E outros atrativos estão registrando bons números. Como, por exemplo, a Itaipu Binacional já registrou mais de 280 mil visitantes agora no ano de 2021. Isso é 22% a mais do que em 2020. E o Marco das Três Fronteiras acabou registrando também 270 mil visitantes ao longo de todo o ano. Esse é um aumento de 30%, é o melhor número registrado aqui em Foz do Iguaçu. A expectativa é de que, nos próximos dias também, a Secretaria Municipal de Turismo traga informações a respeito da ocupação hoteleira. Isso porque tem muitas pessoas que ainda estão aproveitando esse período para poder ficar aqui em Foz do Iguaçu, dar uma passeada, conhecer o comércio e até mesmo aproveitar mais dias na nossa região. Mas, isso é um sinal de que nós estamos com um cenário muito positivo e de retomada no crescimento do setor do turismo. Esperamos que 2022 seja ainda melhor, Jean. Obrigado, Vinícius. Eu tenho total confiança que teremos um ano abençoado, um ano muito bom para Foz do Iguaçu, para toda a região. Afinal de contas, o turismo, ele movimenta a economia da fronteira, mas não somente de Foz do Iguaçu. Se você analisar, olha quantas pessoas passam por aqui, passam por toda a região, desfrutam aí de restaurantes, postos de combustíveis, à beira das rodovias também. São pessoas que utilizam da presença na região para poder fazer compras. Muitas pessoas visitam a região oeste com o objetivo de fazer compras também. Lembrando que é possível comprar muito produto bom, produto barato em Foz do Iguaçu, também no Paraguai e dessa forma as pessoas visitam, conhecem, se divertem e também já levam alguns agrados, alguns mimos aí para quando voltarem para as suas regiões. Então você que assiste, independente do local que seja, Foz do Iguaçu, tenho certeza, 2022 vai ser um ano diferenciado, vai ser um ano de grandes números, justamente porque vai valer muito a pena você visitar a Terra das Cataratas, vai valer a pena para a economia de um modo geral também. Então visite Foz do Iguaçu, visite a região oeste do estado do Paraná. Gente, começamos com uma notícia boa, esse segundo bloco, mas nem só de notícias boas a gente vive por aqui também, lamentavelmente. E você vai ver que equipes da Polícia Rodoviária Estadual, bom, atuaram firme e forte, e foi ruim para o crime organizado. Apreenderam 980 quilos de maconha em Iporã. Aconteceu na manhã de hoje. Os militares realizavam fiscalização de rotina e abordaram o condutor do caminhão. Durante revista encontraram os fardos de maconha. O homem foi detido e encaminhado com a droga para a delegacia. Detalhes na reportagem. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual abordou a carreta na PR-323, no quilômetro 345, município de Iporã. Era por volta de 10 para as 9 da manhã desta segunda-feira, quando houve a abordagem. Em uma vistoria no veículo foram apreendidos 50 fardos de maconha, totalizando 980 quilos do entorpecente. O condutor, o veículo e a carga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Iporã. O homem agora fica à disposição do Poder Judiciário. Após a abordagem a um veículo suspeito, uma carreta, foram encontrados 980 quilogramas de substância. O condutor foi identificado e preso, possuiu 24 anos, informou que pegou o caminhão marechal, Cândido Rondon, e levaria para Minas Gerais. Olha, você viu aí então, 980 quilos. Eu falava que não tem só notícia boa, né? Essa aqui foi uma notícia ruim para o bandido, para o traficante, porque é uma notícia boa para a sociedade retirar essa porcaria de circulação. 980 quilos, quase uma tonelada de maconha, já começando o ano com números expressivos aí, a Polícia Rodoviária Estadual. E dessa forma, foi a única apreensão de drogas do fim de semana? Só essa mesmo? Mas já vão pedir então? Mas é para já então, deixa para mim, não tem problema não. Quando se trata de ver gente reclamando, choramingando, esperneando, o povo do fumeirinho vai ficar sem a recriação, não vai dar para subir o fumacê. E isso me deixa contente, me deixa feliz. E eu só tenho uma coisa para dizer. Chora, maconheiro! Pronto, tá bom, já chega. Chora, maconheiro, chora, Zé Droguinha, chora todo mundo que está do lado errado, do lado ruim aí. A gente vai mostrando. Hoje foi só apreensão de maconha, de vez em quando tem crack, tem cocaína, tem... Ah, enfim, tem uma infinidade dessa porcariada solta por aí, né? E a gente mostra aqui justamente porque é uma forma de incentivar as pessoas a denunciarem também. Não adianta somente a polícia enxugar gelo. A gente sabe que não enxuga nunca, né? Sempre vai estar passando por ali. E é por isso que a participação da população é tão importante. Desconfiou de alguma coisa? Viu alguém carregando ou descarregando alguns fardos suspeitos aí? Ou tabletes mesmo? Alguns tijolinhos? Parece paver, mas não é. Denuncie que você vai estar colaborando com a sociedade. Pode ter certeza disso. 5 horas e 57 minutos. E agora sim, a gente vai trazer uma notícia que não é boa. Ao vivo, eu vou voltar a falar com o Vinícius Machado sobre a morte de um homem em um trágico acidente. Aconteceu na BR-277. Aconteceu em Guarapuava. E o Vinícius vem para a tela do Brasil Urgente. Diga lá, Vini. Pois é, Jean. Infelizmente, mais uma vítima de um acidente de trânsito, né? Um acidente que poderia ter sido evitado. E agora, infelizmente, essa pessoa acabou falecendo. E está à disposição no Instituto Médico Legal da cidade de Guarapuava. Já deve ter sido liberada ao sepultamento. Esse acidente aconteceu na madrugada desse último domingo. E foi na BR-277, bem próximo ali de Guarapuava. Envolveu dois carros. Um com placas de Irati, que estava seguindo em direção a Guarapuava. E outro com placas de Brusque, Santa Catarina, que seguia em direção à cidade de Curitiba. O veículo com placas de Irati acabou saindo da pista, invadindo a pista contrária. E aí acabou batendo de frente com outro carro que vinha na outra direção. Foi uma batida muito violenta. E o motorista do carro, que acabou provocando a batida, ele tinha 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Dentro do mesmo carro onde ele estava, também tinha um adolescente de 17 anos que sofreu ferimentos leves. Já no outro carro, estava um motorista de 32 anos e um casal também, ambas essas pessoas com 21 anos. Todos foram socorridos e levados para um hospital da cidade de Guarapuava. O motorista também foi submetido ao teste do bafômetro, mas que deu negativo. Tivemos um probleminha aí com o sinal do Vinícius Machado, mas você viu que, lamentavelmente, essa pessoa jovem ainda, 37 anos, perdeu a vida. Aí próximo a Guarapuava, BR-277, essa rodovia que é a rodovia da morte. A rodovia que tira a vida de tantas pessoas. Quem transita por ali precisa de muita, mas muita atenção e ainda não é o suficiente. Tem gente que sempre transitou, sempre se cuidou, mas acaba trombando com algum maluco. Acontece tantas vezes. Mostrávamos na sexta-feira, inclusive, aqui no Brasil Urgente, não era em rodovia, mas era no perímetro urbano, em uma das principais avenidas de Foz do Iguaçu. Um motorista que bateu em uma motociclista e ele não conseguia parar em pé. Ele tentou fugir do local, ele foi contido por moradores. Agora você imagina um motorista embriagado em uma rodovia. O perigo, o problemão. É uma arma, é uma bomba, na verdade. Uma arma por si só, ela não explode, ela não mata ninguém sem um gatilho aí, né? Mas a bomba, ela pode explodir. Então eu digo que um motorista embriagado em rodovia é uma bomba prestes a explodir. É um pavio aceso. Infelizmente, é isso que acontece. Seguimos falando de trânsito. Você vai ver que em Foz do Iguaçu, um homem provocou um grave acidente e deixou cinco pessoas feridas. Ele tentou fugir, mas deu de cara com uma viatura da guarda municipal. O suspeito só parou depois de ser baleado pelos guardas. Reportagem na tela do Brasil Urgente. Os carros ficaram completamente destruídos. Nesse carro prata estava uma família de cinco pessoas, entre elas uma criança. Com a força da batida, o veículo capotou e o motorista precisou ser socorrido pelo SAMU. Quem provocou a batida foi o motorista desse outro carro. O suspeito, depois de bater, ainda tentou fugir. Mas não foi muito longe, porque deu de cara com uma viatura da guarda municipal. O motorista ainda tentou fugir a pé em direção ao Matagal. Só que a todo momento apontavam uma pistola para os guardas, que revidaram. O motorista de 22 anos só parou depois de ter sido baleado. O suspeito, identificado como Matheus Mota, de 22 anos, portava essa pistola. Depois do confronto, começou um trabalho delicado. Dentro do carro capotado, estavam cinco pessoas. Dessas, duas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser socorridas com o uso do desencarcerador. Três ambulâncias foram chamadas. Todos os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, incluindo o motorista que provocou a batida. Matheus Mota vai responder por direção perigosa, porte ilegal de arma de fogo e também por tentativa de homicídio doloso. Isso porque, ao tentar fugir do local do acidente, sem prestar socorro às vítimas, assumiu o risco de matar. Ele segue internado sob escolta policial e, assim que receber alta, vai ser trazido para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Nós optamos por não mostrar detalhes do resgate das vítimas que estavam no outro carro. Foi dramático. As pessoas ficaram presas às ferragens e gritavam de dor no momento do resgate. Achamos por bem não mostrar esses detalhes, mas tudo isso aconteceu por conta do que esse indivíduo provocou. O que passa na cabeça de uma pessoa que dirige de forma agressiva? Quem tem carteira de motorista sabe. A orientação sempre é dirija defensivamente. Dirija a se defender, a se proteger e proteger outras pessoas que estão no trânsito. Mas não, tem gente que, a partir do momento que assume a boleia de um carro ou sobe em uma moto, acredita que vai ser um super-herói, que não vai acontecer nada. Eu não acredito que alguém saia com o objetivo de bater ou machucar alguém. Mas é impossível, é impossível uma situação como essa, sendo que se você dirige, como um maluco. Eu falava o que aconteceu na sexta, em Foz do Iguaçu, do motorista completamente embriagado, que colocava ele em pele e caía. E acontece com muita frequência esse tipo de situação. Muita frequência. Por quê? Por que que acontece isso? Enfim, não sei. Nós temos uma legislação de trânsito bem específica e rigorosa, inclusive. Uma das mais rigorosas do mundo na teoria. Mas na prática, infelizmente, não funciona. E a gente segue com mais informações. Olha essa, um menino de 10 anos, que se feriu em um acidente no Natal ainda, ele morreu no hospital. Segundo a polícia civil, o motorista que provocou o acidente vai responder por homicídio. Rian Vinícius Araújo Santana, de 10 anos, ficou internado no Hospital Metropolitano de Sarandir. O menino estava dentro deste veículo, que era conduzido pelo pai do garoto. Dentro do carro, também estava a mãe e três irmãos da criança. O automóvel da família foi atingido por esta caminhonete. O acidente aconteceu na BR-376, entre Sarandir e Marialva, na véspera do Natal. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas. O estado de saúde de Rian era o mais grave. O garoto teve morte cerebral. A família autorizou a doação dos órgãos da criança. O motorista, de 57 anos, que provocou o acidente, foi preso por embriaguez ao volante. Em depoimento ao delegado, o homem disse que usa medicamentos controlados e que, no momento da colisão, estaria sob o efeito de remédios. Eu, doutor, só tomei meus remédios, uma dose elevada, porque o Natal, para mim, é uma data triste. Entende? Então, eu tive um... Eu tomei, em vez de tomar tantos, eu tomei um pouco que eu tive que tomar. Descrito por agentes da PRF, que é divergente ali do uso único, ao menos, o único, exclusivo, que diz respeito a essas medicações, que é o hálito, só o minuto. Que é o odor, ali, o cheiro de bebida, né? Para ser bem sincero. Então, assim, mesmo com isso, o senhor reafirma que não fez uso. Então, o que eu estou dizendo para o senhor? Os policiais fizeram essa ponderação comigo, tá? De que o senhor apresentava esse odor etírico. O motorista que provocou o acidente continua preso aqui na delegacia de Sarandi. Segundo informações da Polícia Civil, agora, com a morte do garoto de 10 anos, este condutor vai responder por homicídio. Nós vamos incluir a certificação penal, né? Inclusive, hoje é o último dia do prazo do inquérito. Nós vamos esperar até o último momento concluir todas as diligências ali. E vamos lutar para que se faça justiça remetendo o inquérito ali ao Ministério Público, que é o titular da ação penal. Nós acreditamos que a promotoria de justiça aqui de Sarandi vá oferecer denúncia em desfavor desse sujeito preso, permanece preso. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Durante o interrogatório, o motorista também disse que não se lembra da velocidade em que estava no momento do acidente. Sabe estimar a velocidade permitida naquele trecho? 100 por hora. 100 por hora? Eu vou falar para o senhor que a velocidade estimada ali é de 60 km por hora. No trecho onde houve o acidente. Segundo informações da Polícia Civil, ele também já havia sido preso no ano passado por embriaguez ao volante. Com este indicativo criminal, Maria Alva, um ano antes, um ano e meio antes, né? Então isso prova que esse indivíduo, ele não tem condições mínimas de conduzir veículo automotor, sequer em vias públicas, porque o fazendo, ele tem em mãos uma arma. Exatamente aquilo que a gente estava falando há poucos instantes. O carro se torna uma arma. E foi o que aconteceu no noroeste do estado do Paraná. Quem pagou o pato foi essa criança de apenas 10 anos. E agora, o que dizer para essa família que perde esse menino 10 anos? Meu Deus, é complicado. Olha aí a imagem do garoto. Possivelmente, esse ano, estaria na quarta série do ensino primário, estudando, sonhando com um futuro que foi interrompido por um motorista irresponsável, que já havia sido preso por embriaguez ao volante. E aí, qual é o limite? Você que está me assistindo nesse momento, o que você acha a respeito disso? Você já presenciou cenas complicadas no trânsito? Motoristas embriagados ou fazendo algumas manobras, algumas loucuras? Eu gostaria de saber, inclusive, a sua opinião. Então, você já viu algo assim acontecendo? Mande uma mensagem no nosso WhatsApp. 99153-7957, que dando tempo, até o final do programa, a gente dá uma olhadinha e traz alguns posicionamentos. Ok? Lembra, na semana passada, situações lamentáveis. A gente mostrou, inclusive, um rapaz empinando moto, fazendo umas loucuras. E foi aqui na região oeste. Foi em Cascavel. Perdeu o controle, aliás, teve em Cascavel também, né? Mas teve uma outra situação no noroeste do estado também, com registro de morte no noroeste. Em Cascavel, graças a Deus, não teve registro de morte. Mas o tempo todo, tem algum babaca empinando uma moto por aí. Tem alguém dirigindo embriagado. Tem alguém fazendo manobras arriscadas. Você já presenciou algo assim? Mande a mensagem, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha. A mensagem chega lá pra Gabi. Já, já a gente vai confirmar o que as pessoas têm presenciado por aí. Em especial no fim do ano. Mas de um modo geral também, quando o assunto é trânsito. Enquanto isso, eu trago mais notícias, porque o ano mal começou e já temos registro de confronto no norte do estado. Um homem que estava com um carro roubado foi morto depois de reagir à abordagem de equipes do choque. O segundo suspeito, que estava junto com ele, conseguiu fugir. Segundo a polícia militar, o rapaz morto e o comparsa que fugiu, haviam roubado um veículo HB20 no dia 1º. E, inclusive, agredido as vítimas, próximo a um bar na Faria Lima, por volta das 23 horas. E, neste domingo, teria reagido à abordagem policial. Segundo a polícia militar, eles faziam um patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o HB20 e constataram o alerta de roubo. Dada a voz de abordagem com sirenes e giroflex, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro, atirando contra a guarnição, atravessando preferenciais com risco de atropelar crianças e pedestres, até que bateram no meio fio e, mesmo assim, o pneu estourado. Conseguiram fugir novamente com o carro e voltaram a bater, quando um deles desceu atirando novamente. E aí, houve o revide. Um deles foi atingido e o outro conseguiu fugir em meio às casas. Um confronto aí onde um veículo com registro de furto, né, de furto e roubo, estava sendo perseguido ali já até o PM, dentro dos condomínios ali da região sul. E, ao chegar ali na Avenida Maratona, ele teria, já em troca de tiro, teria desgovernado e batido num portão, onde os dois elementos aí saíram no veículo em fuga a pé. Um foi atingido pela PM e vindo a óbito e o outro acabou em fuga. E ainda, segundo o perito da criminalística, junto ao corpo foi encontrado um revólver, munição, carregador e também uma porção de maconha. E ainda, dentro do carro, uma placa, já para trocar pela verdadeira. Foi encontrado aí, antes da chegada do perito, um revólver, né, 38, uma porção de maconha também no seu bolso. E no interior do veículo aí também já estava com uma placa subsalente, né, provavelmente seria usada aí no veículo aí para substituir a placa do veículo roubado. Olha, o bandido era estelionatário, maconheiro e burro. Porque se meteu de frente com o choque, rapaz. Imagina, a polícia de um modo geral no Paraná, ela já é muito bem preparada. De um modo geral. Existem exceções, e a gente sabe. Mas, existem forças especiais dentro da polícia, o choque é uma delas. Aí o cara sai atirando contra o choque. Aí você imagina a situação. Coloca em risco toda a população que está no entorno. Se a polícia é preparada, o bandido, ele quer se livrar a qualquer custo. Ele vai atirar para todo lado. Atirou contra o choque, mas esse, esse pelo menos, já foi lá. Já foi lá na portinha. Apertou o botão e pegou o elevador. Desceu lá para cortar a linha para o capeta, não tem outro jeito. Esse já está lá embaixo. Agora, tem que achar o outro. Tem que achar o outro. E esse que seja preso, e que pague também pelo fato de estar junto por tudo o que aconteceu na região norte do estado do Paraná. Acontece no Paraná, você acompanha aqui no Brasil Urgente Regional. 6 horas 13 minutos. Ontem, um homem foi morto a tiros em Foz do Iguaçu. O Vinícius Machado vai trazer mais detalhes. Onde esse corpo foi encontrado? Esse crime foi registrado na tarde do último domingo, por volta de 2h25 da tarde. Os moradores do Conjunto Libra ficaram assustados ao ouvirem os disparos, então chamaram a polícia. Os policiais encontraram a vítima bem próximo da ponte do rio Boissi, que fica na avenida Tibagi. Diante disso, eles também chamaram o corpo de bombeiros, mas os socorristas não puderam fazer nada. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os peritos do Instituto de Criminalística também foram até o local, recolheram duas cápsulas de pistola 9mm, que podem pertencer ao atirador. Além disso, descobriram que a vítima tinha cinco perfurações provocadas por arma de fogo. Diante disso, o corpo foi trazido para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. A vítima não tinha documentos no momento em que foi baleada, mas, de acordo com testemunhas que estavam ali nas proximidades, o homem seria conhecido pelo apelido de Paraíba. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso pela Delegacia de Homicídios e pede que a população ajude com informações. Caso tenha algum detalhe que possa ajudar a identificar o atirador, entre em contato pelo telefone 197 e faça uma denúncia, nem que seja anônima. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. Obrigado também aos parceiros do V&V Reportagem, que gentilmente cederam as imagens do que aconteceu neste domingo, na Terra das Cataratas, que é um lugar maravilhoso, mas, lamentavelmente, existe um registro muito grande. O índice de crimes em Foz do Iguaçu é bastante elevado e a gente sabe que as forças de segurança estão em cima, fazendo o que podem. Mas, claro, toda a denúncia é sempre muito bem-vinda. E como o Vinícius falou, quem tiver qualquer informação, ligue 197, que é o telefone da Polícia Civil, ou ainda pode ligar 190 Polícia Militar, pode ligar 153 para a Guarda Municipal, que também é muito atuante em Foz do Iguaçu. Em Mandaguari, registro de homicídio ocorreu no fim de semana também. Você vai ver agora detalhes na reportagem de Geraldo Guedes. O primeiro homicídio do ano registrado na noite deste domingo foi na cidade de Mandaguari. O assassinato aconteceu na rua Gomercindo Bortolanza, com a Rua Rocha, no centro da cidade. O jovem acabou sendo executado com vários disparos. Vizinhos ouviram os estampidos dos disparos realizados. Uma equipe do SAMU esteve no local apenas para constatar o óbito. A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime. Fomos acionados por uma situação de disparo de arma de fogo. No local, o SAMU já estava em atendimento, o masculino veio a óbito e a polícia está fazendo isolamento do local. A vítima se trata de Daniel Ramos, vulgo Danielzinho. E após os procedimentos realizados pela Polícia Científica, o corpo do rapaz foi recolhido e encaminhado para o IML de Apucarana. Inclusive, Apucarana, nossa área de cobertura. Temos uma audiência muito boa em Apucarana. Obrigado pela audiência de todos que acompanham o Brasil Urgente por aí. E vamos trazendo sempre essas informações. O que é notícia? Você acompanha aqui na tela do Brasil Urgente. E nesta madrugada, comerciantes tiveram prejuízos causados por criminosos em Cascavel. Os bandidos, olha aí a gangue da Marcha Ré, rapaz, invadindo o local utilizando um carro. Esse carro era utilizado para arrombar a porta. E os detalhes dessa reportagem você acompanha com Ismael Elias. Bandidos, pé de chinelo. É assim que são conhecidos e chamados nas ruas. Os homens, com um veículo, dão ré no carro, atingem essa estrutura, entram e aqui cometem um arrombamento. Primeiro de tudo, começam a olhar o que tem aqui dentro. E já logo vão, porque o alarme está disparando. Está alertando os vizinhos que está acontecendo um ato ilícito. Eles vêm e, como eu disse antes, pé de chinelo, corre direto nos chinelos. Depois vai para as botinas, pega alguns chapéus, embarca em um veículo e fogem daqui. Deixa um prejuízo de dois a três mil reais para esta comerciante que fica no bairro Alto Alegre, aqui em Cascavel. Mas não foi apenas este caso registrado nas últimas horas. Um outro caso também chamou a atenção da polícia militar. Também foi nesta cidade, em Cascavel, e eles prestaram atendimento. Uma ação de marginais com um veículo que tudo vem a crer que seja o mesmo veículo nas duas situações, que acabaram arrombando duas lojas, dando ré contra a porta que é de vidro. E em uma delas eles conseguiram levar uma certa quantidade de mercadorias. Na outra aí não tivemos informação aí porque acabou que a direção da loja acabou não comparecendo aí no local e ela ficou aí aos cuidados aí de um vigilante. Então temos esse registro aí e orientamos aí os lojistas que providenciam aí alguns anteparos aí que possam dificultar essa ação dos marginais aí que com a porta somente de vidro fica fácil aí que acaba quebrando e livre a entrada aí. Então se tiver alguma grada, algum anteparo que dificulte essa ação aí através dos veículos seria mais interessante. Dos suspeitos não se tem informações, mas o veículo aí foi identificado e temos o registro aí nas últimas horas aí na região de dois veículos desse mesmo modelo que foram furtados. e maiores dados aí estão a cargo aí da investigação. As compras aí através da internet e mesmo através de outros aplicativos aí a pessoa que compra deve ter sempre o cuidado de ter aí uma procedência, uma nota fiscal, alguma coisa que garanta a ele que o produto seja de origem lista. Olha, tem cada coisa que acontece e aí às vezes eu saio do controle porque eu me coloco no lugar do trabalhador que está ali tendo prejuízo danado e aí muitas vezes eu chamo o ladrão chinelo, pilantra, chamo de vagabundo mesmo. Aí tem gente que acha que eu pego pesado. É o caramba. Por que que não trabalha? Não tem oportunidade? Ah, é uma ova que não tem oportunidade na vida. E ainda, infelizmente, tem gente que trata bandido como vítima. Não é. Não é. Tire isso da sua cabeça se você pensa que ladrão não tem oportunidade. Porque tem. Tem oportunidade sim. Não vem pra cima de mim com esse papo. Porque existe muitas vagas de emprego em aberto. O bandido vagabundo, ele não quer trabalhar. E ninguém coloca isso na minha cabeça. Inclusive, inclusive na nossa região existem programas e projetos pra acolher, inclusive, ex-presidiários. Quem sai do sistema carcerário pra ser reinserido no mercado de trabalho. Existe. Tem oportunidade sim. Pode ser que enfrente preconceito e eu não duvido. Não duvido disso. Mas acontece que a pessoa que entra no mundo do crime, ela tem que saber das consequências. Tráfico de drogas, crime de um modo geral. Aliás, o Zé Droguinha aí, eles começam fumando o cigarrinho deles lá. Começa fumando o cigarrinho, aí vai pra algo mais forte. Dá uma cheiradinha no pó. Aí depois, quando entrou no crack, meu amigo, aí não tem mais volta pra sustentar esse vício. Aí realmente a pessoa vai começar a cometer pequenos crimes. O safado vai começar roubando os próprios pais, avós, parentes, o que ele puder tirar de dentro de casa. Depois, ele vai pra rua. Furtos, roubos, agressão. Aí é falta de oportunidade? É vítima? É uma ova. É alguém que quis parecer descolado. Normalmente começa por aí. Normalmente está associado ao tráfico de drogas. Posso estar enganado em raras exceções. De um modo geral, a bandidagem está associada ao tráfico de drogas ou simplesmente à falta de vontade de trabalhar. E agora a gente segue trazendo informações de trânsito novamente, porque a PRF divulgou os dados da Operação Ano Novo. Ao vivo, eu chamo o Vinícius Machado na tela do Brasil Urgente e ele traz os detalhes pra você que acompanha o Brasil Urgente. Vini? Pois é, Jean, tivemos resultados com notícias boas e ruins. Boas porque nós tivemos uma redução no número de acidentes e também de mortes, se compararmos com a Operação Natal, que aconteceu na semana anterior. E ruins porque as infrações, as imprudências chamam muito a atenção. Vamos começar com os números? Olha só, Jean, na Operação Ano Novo aqui, em todas as rodovias federais do Paraná, nós tivemos 78 acidentes com 93 feridos e 5 mortos. Um deles, inclusive, é aquele que a gente falou na nossa participação anterior. Já na Operação Natal, nós tivemos 99 acidentes com 129 feridos e 12 mortes. É uma diferença muito grande. Só que, com relação às imprudências, nós tivemos 124 motoristas que foram flagrados dirigindo embriagados. Oito deles tiveram de ser presos. Além disso, 572 motoristas e passageiros foram flagrados dirigindo ou dentro do carro, sem o cinto de segurança. 99 crianças não estavam no assento adequado, na cadeirinha, como se espera. E 409 ultrapassagens também foram registradas em local proibido. Isso sem falar nos excessos de velocidade. Ao todo, 10 mil veículos foram fiscalizados e 12 mil pessoas também, com quase 3 mil infrações emitidas com relação, inclusive, à multa. Além disso, nós tivemos outras abordagens, como o tráfico de drogas e até mesmo outras irregularidades que acabaram sendo registradas nas abordagens da Polícia Rodoviária Federal. A gente sempre traz essas informações das operações em períodos de feriado e a gente sempre espera, Jean, que a população se conscientize e que tome mais cuidado quando for andar nas rodovias. A gente está vendo que a situação não está muito assim, não. Mas vamos continuar torcendo e trazendo as informações. Quem sabe isso ajuda a conscientizar o motorista e também os passageiros, Jean. Obrigado, Vinícius, pelas informações. Realmente, consciência é isso que falta para a maioria dos motoristas que circulam pelas nossas rodovias. Falamos das federais e você vai ver que nos últimos dias também foi realizada, no Paraná, a Operação Réveillon pela Polícia Rodoviária Estadual. O objetivo sempre foi, então, coibir o excesso de velocidade nas rodovias estaduais e outras infrações, além do trabalho de orientação. O balanço parcial mostra que foram realizados 123 testes de bafômetro, registradas também 176 infrações, 424 imagens de radar em três dias. Foram atendidos também seis acidentes que resultaram em duas mortes e 12 pessoas feridas. E, claro, a gente continua no aguardo das informações aí do balanço final, que deve ser divulgado ainda hoje pela Polícia Rodoviária Estadual. E, claro, surgindo essa informação, a gente traz para você aqui na tela do Brasil Urgente Regional. E uma situação inusitada chamou a atenção das equipes da Polícia Rodoviária Federal. Aconteceu na noite de ontem. Onde? Na BR-277. O que exatamente aconteceu? Você vê agora com o Ismael Elias. Tem coisas que só acontecem em Cascavel. Um amigo de um amigo foi atender uma solicitação. Mas não deu muito bom, não. Isso aconteceu aqui nesse fim de semana, em Cascavel, na BR-277. O homem foi conduzido para esta delegacia para ficar à disposição da Justiça. Tudo aconteceu quando os policiais rodoviários federais abordaram o condutor de um veículo Santana. Santana ofereceram o teste de embriaguez. Ele recusou fazer. Assim, ele convidou um amigo para ir até o local para dirigir o veículo Santana e voltar. Pois a polícia disse, você só vai embora com o carro se vier alguém habilitado para a retirada. Quando o amigo chegou lá, o amigo passou pelo teste do bafômetro. E ele estava embriagado. Assim, não foi liberada a passagem dele com o carro para sair dali. Os policiais, então, decidiram fazer o teste do bafômetro no motorista do amigo que foi até o local. Mas, resultado? 0,73 miligramas de álcool por litro de alho expelido. Ou seja, configurou a embriaguez. Isso nos faz pensar se amigo que amigo está do nossos lados em todas as horas. Lados? Sim. Tanto em lados bons, momentos bons, como em momentos ruins. Agora, o amigo fez companhia para o amigo do amigo aqui na delegacia. Amigo é coisa para se guardar, né? Mais ou menos esse a gente pode dizer que amigo de verdade se lascou junto, né? O amigo do amigo também, né? Meu Deus do céu. Isso me faz lembrar uma música do querido Luiz Moraes, lá do sudoeste, né? Oh, rapaz do céu. Jacu Rabudo. Sabe por quê? Porque o Jacu escasseia, mas não acaba. Esse é o ditado e eu acredito que é desse jeito mesmo. O cara vai tchucu buscar o outro que já tinha sido parado pela... Ah, meu Deus do céu, rapaz. Pelo amor de Deus. Como diria Silvio Luiz? Pelo amor dos meus filhinhos, hein? Oh, louco, rapaz. Mas deixa para lá, 6h27, deixa eles se entenderem com a polícia... Polícia Civil agora foram entregues, né? Para a Polícia Judiciária, Polícia Civil de Cascavel. E a PRF recuperou o veículo clonado. Aconteceu na ponte que liga o Brasil e a Argentina. Novamente ao vivo eu falo com o Vinícius Machado, que traz essas informações aqui na tela do Brasil Urgente. Pois é, Jean, essa abordagem aconteceu na noite desse domingo, na dona da Ponte Internacional da Fraternidade, que liga a Foz do Iguaçu a Porto Iguaçu, na Argentina. E esse carro, ele estava com placas na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Os policiais suspeitaram porque, aparentemente, o veículo tinha alguns sinais de adulteração. E aí resolveram fazer uma busca mais minuciosa, uma análise melhor da placa. Fizeram uma comparação, inclusive, com o número de chassi. E perceberam que esse carro, na verdade, não era o veículo que constava no sistema integrado das polícias, que mostra as circunstâncias dos veículos. Eles, ao consultarem o número do chassi, perceberam que esse carro tinha uma queixa de furto e roubo. E ele teria sido roubado há dois anos, na cidade de Porto Alegre. O motorista do carro, um homem de 42 anos, ele foi abordado, foi questionado pelos policiais e disse que comprou o carro recentemente e sequer sabia de que se tratava de um veículo roubado. Mas, ainda assim, fica uma situação muito suspeita por ele estar atravessando a Ponte Internacional da Fraternidade, numa circunstância como essa, em pleno final de semana. Esse veículo muito bem poderia ter sido levado para um outro país e, quem sabe, utilizado para algum tipo de ato ilícito. Diante disso, o carro foi trazido para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e o homem também foi levado para ser ouvido pelo delegado de plantão. Até o momento, não há informações sobre o que aconteceu, mas sabemos que o carro ainda segue apreendido e agora a polícia vai tentar entrar em contato com o dono original do carro. Jean. Obrigado, Vinícius. Realmente, né, uma história meio esquisita aí, ninguém sabe direito o que acontece. O fato é que foi recuperado esse carro. Se tinha seguro, agora pertence à seguradora, obviamente, senão, finalmente, será entregue, de fato, ao real proprietário que perdeu esse carro há dois anos, como disse o Vinícius Machado. Agora, uma outra situação que está meio esquisita é essa que você vai acompanhar aqui na tela do Brasil Urgente agora, porque um homem morreu eletrocutado neste fim de semana e aconteceu dentro da Penitenciária Estadual de Cascavel. Detalhes com Ismael Elias. O acionamento por parte do Corpo de Bombeiros foi 10 horas da noite de sexta-feira. O local, a PEC, a Penitenciária Estadual de Cascavel, que fica às margens da BR-277. A informação era de uma pessoa que sofreu uma descarga elétrica. Chegando no local de ocorrência, eles atenderam um rapaz de 29 anos. Tentaram reanimar, mas não foi possível. Assim, foi constatado o óbito e o homem foi trazido até o Instituto Médico Legal de Cascavel. Ele foi identificado como Marcelo Amedes, de 29 anos. O Departamento de Polícia Penal do Paraná informou que o preso, Marcelo Amedes, de 29 anos, morreu então na Penitenciária, confirmando a informação na sexta-feira à noite. Ele teria sido vítima de um choque elétrico. Segundo as informações da direção da unidade penal, a equipe de plantão encontrou o detento desacordado em sua cela, após presos solicitarem atendimento médico. De imediato, foram prestados os primeiros socorros à vítima até a chegada do SEAT, que após realizar diversas manobras de reanimação, constatou o óbito. A polícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal para o procedimento cabível, de necropsia, depois liberação para os familiares. Um procedimento administrativo e um inquérito policial serão abertos para apurar o caso. A polícia quer descobrir como foi que Marcelo Amedes morreu eletrocutado. Pois é, fica a dúvida, né? Como que essa pessoa, dentro da cadeia, teria acesso à rede elétrica? Ou de que forma que ele tomou essa descarga elétrica tão forte a ponto de tirar a vida desse rapaz? E a chuva chegou na região oeste do Paraná e na maioria das cidades teve uma chuva calma. No entanto, em locais isolados, registro de estragos. E é por isso que eu volto a falar com o Vinícius Machado, que vai falar justamente a respeito desses locais isolados com esses registros, né, Vinícius? Quais informações temos a respeito da chuva que chegou aí durante o fim de semana, hoje também? Bom, Jean, olha, nós tivemos umas pancadas de chuva aqui em Foz do Iguaçu. Bem no começo da manhã, assim, por falta de seis horas da manhã, tivemos registros de relâmpagos e também um vento, né, considerável. E uma chuva em um bom volume. De acordo com o Instituto Tecnológico CIMEPAR, choveu em torno de 30 milímetros. Bastante coisa aqui pra nossa região. E fazia um tempo que a gente não estava esperando por isso. Ao longo da manhã também tivemos alguns respingos, bastante espaços, né? E até o momento nós não tivemos mais registros de chuva aqui em Foz do Iguaçu. Por enquanto, não tem previsão de chuva, né, mas pode ser que amanhã caia novamente. E a gente precisa de um tempo como esse, né? Bem fechado, bem fresquinho e que a chuva venha com mais regularidade. Só que ela também chegou com uma certa violência na cidade de Matelândia. Foi ontem, no domingo, de acordo com informações da Defesa Civil da cidade de Matelândia, pelo menos dez casas teriam sido atingidas por esse temporal. Uma casa ficou completamente destelhada e alguns galhos e árvores também caíram na cidade. Houve pelo menos registro de dez árvores que caíram inteiras. Uma delas caiu em cima de um carro que ficou completamente destruído. Foi em frente ao Parque Farrupilha, que fica no centro da cidade. A Defesa Civil sempre recomenda à população que notifique caso haja algum tipo de dano na residência e também avise caso haja algum dano provocado por galhos ou por árvores que venham a cair. E que também que a população evite fazer algum tipo de limpreza por conta própria, que chame os bombeiros ou até mesmo a Defesa Civil. Porque muito pode acontecer de um desses galhos ou dessas árvores atingirem a rede elétrica e isso provocar um curto-circuito ou até mesmo um choque e a pessoa acabar se ferindo ou se machucando. Obrigado, Vinícius, pelas informações. Está aí a dica para vocês. Esperamos que continue chovendo também, né? Mas que chova de forma tranquila aqui na nossa região. Seis horas e trinta e três minutos. Vamos mandar abraços para o pessoal que está acompanhando o Brasil Urgente? Põe aqui na tela, diretor. Vamos dar uma espiadinha aí para quem manda mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99153-7957. E, é claro, a gente vai interagindo por aqui. Mensagem vem chegando. Boa noite, sou de Palotina. Um feliz ano novo a todos do Brasil Urgente Regional. É Bernardino, tá certo, né? De Palotina. Segunda participação de Palotina hoje, inclusive, hein? Abraço a todos os palotinenses. Mais uma participação por aqui. Vamos ver. Um abraço de urso. Um abração de urso para toda a equipe da TV Tarobá. O Alcídio de Cascavel. Um abração de urso, rapaz. Aí sim, está dado o recado, então. Obrigado a todos de Cascavel que acompanham o Brasil Urgente Regional. Intervalo? Vamos lá? Rapidão eu volto. Um pé lá, outro cá. E tem mais informações para você. Não sai daí. E tem mais informações para você.